Assunto polêmico aqui hoje no nosso canal falando de Uber é sobre essa matéria aí que foi publicada no Correio Brasiliense Preso do regime semiaberto pode trabalhar como motorista de aplicativo Bom, gerou a maior polêmica isso e lógico que eu não poderia deixar de comentar também uma vez que trata-se propriamente do nosso trabalho Bem, essa foi a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedido a um único preso deixar bem claro que foi para um único detento que cumpre já uma pena de regime semiaberto Então pode ver que a matéria ela não está no plural ela está no singular, preso não são presos do semiaberto essa decisão ela só cabe para esse único caso Beleza? Então deixa bem claro isso daí Bom, segundo lá os desembargadores eles dizem que esse trabalho externo é importante para a ressocialização do detento e negar isso para ele seria como estender os efeitos da condenação que foi imposta para ele e o sentenciado ele cumpre pena de 4 anos e 2 meses e por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação acho que adulterou placa e chassi de carro e também por receptação e segundo consta nos autos esse tipo de crime ele é um crime sem violência e sem grave ameaça bom, pelo menos diretamente não né e também o preso, o detento aí ele já exercia uma atividade ilícita antes do início da execução da pena contou também para esse preso aí que ele não tinha nenhuma falta disciplinar enquanto ele estava lá preso né o Ministério Público ele entrou com recurso logicamente pediu aí a revogação com base na ausência de fiscalização ele vai estar sozinho dentro de um carro aonde ninguém vai fiscalizar o trabalho dele como é que fica isso? e também ele não tem submissão ao empregador aqui ele pode desligar o aplicativo e fazer qualquer coisa mas o Ministério Público apesar de ter entrado com a revogação o juiz entendeu que ele deveria dar um crédito como que o juiz falou aqui ó deveria dar um crédito de confiança para autodeterminar seu retorno ao meio social ou seja, o juiz está dando um 10 para ele se ele pisar na bola daí vai diminuindo para um eu acho que tinha que ser o contrário né vamos dar ali um para ele e se ele for bem aí a gente vai aumentando até chegar num 10 né mas tudo bem, essa foi a decisão do juiz e o juiz ressaltou ainda que a inserção dele no mercado abre uma esperança de regeneração palavras bonitas do juiz lá o detento aí conseguiu então essa autorização da justiça do Distrito Federal para poder trabalhar como motorista de aplicativo parece que ele já exercia essa função aí de motorista particular e também isso contou no histórico dele então deixar bem claro aqui tanto para motorista como para passageiro e as empresas tem muita empresa aí que ficou também né questionando e agora vamos ter que liberar ou não tem empresas menores que até conversou comigo aí não, essa decisão ela foi única e exclusivamente para esse detento considerando o histórico desse detento e não, geral, não é uma jurisprudência que eles falam né uma decisão de alguém que vai servir para outros não é isso é uma exclusividade desse detento que demonstrou aí pelo menos teoricamente que ele tem condições de se ressocializar beleza gente bem explicado então esse vídeo para vocês o link da matéria está aqui na descrição e também deixe os seus comentários o que vocês acham sobre isso como eu falei isso realmente é um assunto polêmico e que gerou aí uma preocupação uma certa preocupação em muita gente eu quero mandar um abraço aqui para o meu parceiro Geraldo do Ceará eu acabei de falar contigo né meu irmão e olha só o que a Uber mandou para ele depois de 4 anos trabalhando como motorista aplicativo 4 anos fazendo tudo certinho trabalhando bem legalzinho atendendo da melhor forma né como a gente está sempre conversando aí né meu querido Geraldo e a Uber manda esse tipo de informação e está encerrado bom já conversei com ele aí o que ele deve fazer e vocês também devem saber muito bem o que tem que fazer nesse caso tentar amigavelmente não conseguiu vai para a justiça e tenta lá pelo menos eu faria isso pelo menos para saber o que foi que aconteceu porque como eu falei para vocês ele saiu para trabalhar hoje de manhã e encontrou com essa informação aí quer dizer foi mandado embora sem direito a uma resposta sem direito a nada e sem direito a saber o porquê que ele foi mandado embora então como eu falei a justiça ela foi feita para quem é justo para ajudar o justo e a justiça ela não beneficia quem dorme então se você está no direito vai para a justiça e ela vai sim estar do seu lado um abraço Geraldo um abraço a todos vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo